Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Só passando aqui rapidinho para gravar mais um daqueles vídeos que eu não vou nem editar, vou gravar e subir direto para o YouTube, eu estava conversando hoje com uma pessoa e ela me disse o seguinte Legal a explicação, mas agora dizer que Deus é uma trindade não concordo. Enquanto temos dois ou três versículos que nos dão a entender isso, existem dezenas que nos mostram o contrário. Além do mais, já foi provado que o texto de 1 João 5, 7 e 8 foi adulterado em prol desse conceito. E tudo indica que Mateus 28 e 19 também foi. A própria Bíblia de Jerusalém revisada admitiu isso. Além do mais, Jesus é descrito por Paulo como o princípio da criação, ou seja, ele foi criado e nem sempre existiu. Bom, então ele está falando aqui que João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7 e 8, foi algo que foi acrescentado. Vamos ver se foi mesmo. Para você saber essas coisas, você usa este livro aqui, variantes textuais do Novo Testamento, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você comprar esse livro. Se você estuda a Bíblia, você tem que ter esse livro, tá? É super importante. Vamos lá, então. Uma leitura variante dessa passagem diz Dando testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. E há três testemunhas na terra, o Espírito, a água e o sangue. Embora essa leitura mais longa apareça no texto dos receptos, E, portanto, em traduções mais antigas, como a King James Version e a Almeida Revista Corrigida, ela está ausente de praticamente todos os manuscritos gregos. Todos, tá? De praticamente todos, não é nem um nem dois, né? De todas as versões antigas, com exceção da latina. E não aparece em nenhuma citação desse texto feita por algum dos pais da igreja. Se essas palavras conhecidas também como parêntese joanino Tivessem constado no original, É muito pouco provável que teriam sido omitidas de forma acidental. Seja de forma acidental, seja de forma deliberada. Tá? Então, estes versículos, João, 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8, Eles realmente são acréscimos, porque não aparecem em quase nenhum manuscrito. Tá? Só que é o seguinte, aí ele começa a falar, ele fala também, Que Mateus 28 e 19, Também é um acréscimo, tá? Aí eu discordo totalmente. Por quê? Porque todas as evidências mostram que Mateus 28 e 19 Não é acréscimo, mas sempre esteve no original. Aí ele diz que a Bíblia de Jerusalém Também diz isso, tá? Mas a Bíblia de Jerusalém não diz bem isso, tá? Ela fala uma coisa aqui, Mas ela fala uma coisa infeliz. Eu vou até ler pra vocês, tá? Que eu tenho ela aqui. Aqui. Bíblia de Jerusalém. Olha só. É possível, né? Como assim é possível? Né? É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico Posteriormente fixado na comunidade primitiva, tá? Então, ele fala assim, simplesmente que é possível, né? Mas possível baseado em quê? Baseado em nada, tá? Porque todas as evidências mostram que João, João não, Mateus 28 e 19 não é um acréscimo, tá? O que que tá escrito lá em Mateus 28 e 19? Tá escrito batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Se você pegar este livro aqui, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês, variantes textuais do Novo Testamento, você viu que lá tá falando de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7 e 8. Só que se você pegar Mateus 28 e 19, este livro não fala nada. Por que que ele não fala nada? Porque ele fala de variações, de diferenças. E Mateus 28 e 19 está igual em todos os manuscritos gregos, tá? Todos. São mais ou menos 5.500. Todos eles têm em nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Além do mais, todas as traduções antigas, inclusive prociríaco, trazem lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Didaquê, que era um texto utilizado pela Igreja Primitiva, ela é do primeiro século. Do primeiro século. Ela explica, entre outras coisas, como você deve batizar as pessoas, né? E lá na Didaquê, diz o seguinte. Que você deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como que Mateus 28 e 19 é um acréscimo? Não é um acréscimo, gente. Não tem como ser um acréscimo, tá? Aí as pessoas que dizem que é um acréscimo, elas utilizam um texto, uma citação de Eusébio, tá? Que é uma citação do terceiro ou quarto século, não me lembro bem, mas ele cita esse versículo de Mateus, e lá ele cita o versículo dessa forma. Batizando-os em meu nome, ou seja, batizando-os no nome de Jesus, né? Aí seria Jesus que está falando. Mas isso é uma evidência muito fraca, tá? Se for assim, então nós vamos ter que aceitar 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8, porque tem lá em pouquíssimos manuscritos, tá? Então, olha só, ele continuou falando. Apesar de não encontrar essa fórmula no batismo dos apóstolos, tudo que era realizado, demonstrações, batismos, curas, era unicamente em nome de Cristo. Além de diversas enciclopéias também argumentarem isso. Uma dúvida, João batizava na fórmula trinitariana? Agora, aguarde seu vídeo com os textos em prol da trindade. Sinto falta de textos como esse, principalmente no Velho Testamento. Acharia super legal que eu mostrasse alguns, vivendo e aprendendo. Bom, tudo bem que tudo lá era feito em nome de Cristo. Batismo, demonstrações e tal. Mas a discussão aqui é o seguinte. Lá em Mateus estava escrito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Bom, todas as evidências históricas e arqueológicas, todas dizem que sim. Todos os manuscritos gregos terem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gente, você quer mais o quê? Então é isso. Isso se chama fórmula trinitariana. Então a fórmula trinitariana está, sim, sem sombra de dúvidas, em Mateus 28 e 19, porque está em todos os manuscritos gregos, mais ou menos 5.500. Está em todas as traduções antigas. E está também na Didaquê, que é um manuscrito do primeiro século, que era utilizado pela Igreja Cristã. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mateus 28 e 19 está, sim, no original. Letra 8. Tchau!